Olá, eu estava com dois problemas crônicos aqui no veículo um marcador de combustível ia no posto, colocava combustível dentro de alguns minutos ou alguns dias apresentava o reserva, ia para o reserva e aí eu consegui fazer aqueles passos que ficava ali um, dois, três dias tirava o fusível do painel e aí colocava novamente fazia aquele esquemazinho que a gente até já trouxe aqui e o outro era a oscilação da marcha lenta estava ali em neutro, em ponto morto como muitos falam, os antigos falam e quando girava a chave que ia ligar dava aquela acelerada alta e aí isso me deixava muito confuso fiz a limpeza do map deu super certo, depois voltava enfim, eu dei um reset aqui na nossa bateria que ficou show de bola mas eu dava o reset como? eu tirava os poros da bateria e juntava, unificava só que depois de um determinado tempo também permanecia a mesma coisa voltava para tudo normal normal era o anormal nesse caso eu vou trazer uma dica para vocês de como até hoje não voltou mais então eu fiz esse teste esperei para trazer para todos vocês para a gente fazer o reset da bateria aqui o outro problema que você tem no seu veículo vai resolver no meu caso foi esses dois e até agora já tem aí uns dois, três meses aí que eu não tenho um problema de estar tirando o fusível nem nada disso, tá? então vem comigo aí então galera vou tirar aqui a bateria não pode ficar a chave lá no contato beleza? vou tirar aqui o negativo tirar não vou encostar mais e agora a gente vai tirar o positivo tirou aguarda alguns segundos e a gente vai para dentro do veículo bom galera dentro do veículo eu vou ligar os faróis todos que você puder aí farol alto se puder ligar seta também tudo que for lâmpada dentro do carro você puder ligar você liga então eu liguei seta para a esquerda você pode botar para a direita acionei o farol de neblina luz baixa luz alta depois a gente vai vir aqui deixa eu dar um foco aqui legal ó limpador de para-brisa pode ser qualquer estágio se tiver o traseiro liga o traseiro também tá dentro do carro liga as lâmpadas pronto aguarda um prazo aí de cinco minutos quatro minutos tá o máximo que você puder você aguarda após fazer esse passo você vai voltar tudo como estava volta aqui aguarda aproximadamente um ou dois minutinhos mais uma vez e em seguida é só ligar as baterias novamente começando pelo positivo e depois o negativo e aí pronto aguarda mais um prazo de um ou dois minutinhos novamente e aí você liga o carro liga o primeiro estágio do carro e depois dá a partida no primeiro estágio aguarda cinco segundinhos cinco segundos e aí você dá a partida pronto volta aqui conta se deu certo com vocês o seu reset um forte abraço que Deus abençoe e até mais que Deus abençoe que Deus abençoe